Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma alambança O negócio agora é assim ó, copia agora que eu quero ver Oh novinha eu quero te ver contente, não abandona o pilo da gente Seguindo ele pra conversa o tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar um pulo Oh novinha eu quero te ver contente, não abandona o pilo da gente Seguindo ele pra conversa o tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar um pulo Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pulo Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pulo E o N pra poder que ele tá? 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 Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra césar Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra césar Pra césar, pra césar, pra césar, pra césar E o Elipa, confesso, tu tem moral Vem virar, é querer, é querer Vinha aqui na favela pra césar 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 Amém.